E aí E aí Apá que susto a saída me deu. Que susto essa saída me deu. Está aqui debaixo ela. Pegou. Olha aqui. Aqui na frente do barco. Olha a quantidade de linho que eu estou remessando aqui. Vou pegar mais longe. Biterra. Biterra do ladinho do barco. Aí eu te digo, meu amigo. Vale a pena ou não vale a pescaria de traíra? Vale demais, cara. Isso aqui é muito gostoso. Do lado do barco aqui. Olha o tamanhão da traíra aí. Olha só. Eu praticamente usei linho aqui. Então é uma pescaria que você pode mesclar na pescaria de tucunaré. Dá um tempinho da pescaria de tucunaré. Vai lá na pescaria de traíra. Diverte um pouquinho e volta para o tucunaré. É o tempo só que a mão dá uma descansada do tucunaré. Você vem aqui e pega a traíra. Crazy Frog. Só no Crazy Frog aqui. Vamos lá. Tchau. Tchau.